Fui lá em Patos de Minas Fui lá em Patos de Minas Canavial, canavial Quando um de nós pede desculpa Tudo muda, tudo muda Só açúcar, só açúcar Só açúcar O amor não pode ser Amor de carnaval Amor de canavial É também o combustível Que move o que é mais incrível Entre a gente Daqui pra frente Amor pra sempre Foi lá em Patos de Minas Cantando num festival Conheci uma mineira Ela é sensacional Ela era boia fria Tirei ela dessa vida Ei amor, ei guarida Hoje somos um casal O amor pode ser um canavial Canavial Quando há desentendimento Entre a gente Água ardente Só machuca Só machuca Só machuca O amor pode ser um canavial Canavial Quando um de nós pede desculpa Tudo muda, tudo muda Só açúcar, só açúcar Só açúcar O amor não pode ser Amor de carnaval Amor de canavial É também o combustível Que move o que é mais incrível Entre a gente Daqui pra frente Amor pra sempre